E aí E aí E aí E aí E aí Estacionar todas ali mesmo E aí E aí E aí O jeito é arrodear Cuida família Chegamos aqui ó Na praia de boa viagem É como se fosse a beira-mar Que nem o Geo está dando exemplo Como se fosse a beira-mar Lá de Fortaleza E aí também dá mano Dá bronca ali Vem cá estacionar Aqui cabem uns três Pelo que eu tô entendendo Tô tentando Estacionar todas as motos No mesmo canto Acho que conseguimos Tá doido Pivete Unidos pela CE Fazendo o que? História É É É É É É É É Cuida Aqui ó Na praia de boa viagem Tá doido Cuida família, fiquei sabendo que aí nesse marzão aí tem uns peixinho que gosta de morder Mas meu amigo Joel ali disse que esse horário estão dormindo Ei Joel, não é verdade né que nessa hora os peixes que gostam de morder estão dormindo né Esse horáriozinho os peixes que gostam de morder estão tudo dormindo né É, tá tudinho É, eu tô falando pros meus amiguinhos aqui do canal, meus coleguinhas Pois é família, os peixes que gostam de morder esse horário tá tudo dormindo Melhor hora pra entrar aí é agora, mas a galera não quer entrar, não sei porquê Oi Já comeram de manhã É né, já merendaram, almoçaram e jantaram Ai tudo bem É família É isso Praia de Recife, boa viagem Shopping Recife, aeroporto BRCT1, BR232 E é isso família Passamos tempinho ali, conversamos, batemos foto Ele vai fumar o cigarrinho dele que é de lei Vocês estão ligados E eu volto mais à frente, beleza família Já deixa o like hein, chegou até aqui Deixa o like, não se esquece de deixar o like família Beleza Tem muitos views, mas tem poucos likes O like me ajuda aí a tá divulgando o canal, o YouTube Com seu like ele vê Que a galera tá gostando E aí divulga pra mais pessoas, beleza família Então se você não for inscrito também Eu já lhe convido a se inscrever, beleza família O canal é humilde, mas o conteúdo é de qualidade Vocês estão ligados Cuida Volto já Vou filmar um pouquinho aqui pra vocês família Leão, estatueto de leão Passei por um canto ali Tinha um letreiro Oxi Só amassa o letreiro, tô grafitado A cada Certa distância família Tem a placa Dizer que é proibido nadar Que realmente tem tubarões aí Tem um nomezinho que realmente Tudo indica né Recife Onde tem uns tubarões Estamos aqui como se fosse na praia de Iracema De Recife A diferença é que lá na praia de Iracema Não tem tubarão Se tiver Deve ser Um Lá em Fortaleza é verde Aqui é laranja Barrapezinha Pistazinha de skate É a Triunf Pra viajar É top Cara eu gravei um monte de vídeo família Com essa Com essa bateria E gravei um bocadinho de vídeo com ela Agora a noite E a bicha tá aí Firme e forte E é uma primeira linha Viu a bateria que tá aqui Trouxe a original não A original deixei lá Ainda tem outra bateria Num baú do nosso amigo aqui Eu bato já família Cuida família Me interdi tanto batendo o foto Conversa flui tão bem aqui A galera tão limpeza Que eu me esqueci de gravar pra vocês Lá no Marco Zero Lá onde o Rafael Chocolate faz a pegadinha Lá onde o Tá gravando faz a pegadinha Mas é isso Lá nós estamos voltando pra ilha de Itamaracá É isso família Eu não vou perder também meu tempo assim É Ele tá gravando tudo Porque ó Vocês tem que pensar assim Ah só lá que se esqueceu É porque o negócio tá tão bom lá Que aí se esqueceu O negócio tá bom Eu não vivo de Youtube Vocês sabem Eu filmo Posto aqui no canal Porque amo a pátria Eu gosto Alguns gostam Outros não gostam Porque se a pessoa não gosta do conteúdo É só não assistir É isso Só que tem gente que é invejoso Vem dar dislike e pronto É gente invejosa Porque não é porque é meu não O meu conteúdo não é ruim É bom dar dislike Meu áudio é bom A imagem é boa A edição é boa Vamos ver Agora se você quiser dar um dislike Deixe Mas fale o motivo Pra ver se eu consigo melhorar É isso É isso Fico chateado Com essas pessoas invejosas Que aparecem aqui Mas é isso Nem Jesus agradou todo mundo Eu vou agradar É perigo E é isso E o vídeo E o vídeo está com o produto ativado Nem finalizei Nem finalizei aquele vídeo lá família Saí a câmera travou Então vou fazer assim Vou finalizar esse vídeo Que começou noturno Que começou noturno E vai ser finalizado agora de dia É isso Quem chegou até aqui Deixa o like Se você não é inscrito Se inscreve Se inscreve Beleza Canal humilde E botaram meu vulgo De chorão Porque eu não sei Por que Porque eu não sei Mas o pior é que esse vulgo Caso Eu reclamo de tudo Eu choro por tudo Mas é isso Os vulgo Todo mundo aqui ganhou os vulgo E é isso Chegou mais o final de vídeo Quem chegou até aqui Deixa o like Aonde é E até o próximo vídeo Valeu Fui Fazendo certo Fazendo errado Eles vão falar mal Let's go Dane-se hater Não ajudou E quer vir da palpite Quer resultado Mas sem trabalho Sei que não existe Não fez o começo E nem a metade Mas já tá pensando no fim Tive que fazer O que eu nunca fiz Pra viver o que eu nunca vivi Ok, ok Sempre lidando com flash Acostumado com foto Ando fazendo dinheiro Mas nunca perdendo o foco Vão dizer que tudo é sorte Mas é talento e trabalho Quem nasceu pra ser patrão Nunca vai ser funcionário